Eu confesso, em primeiro lugar, uma enorme incredulidade perante aquilo que eu acabei de ouvir por parte do Sr. Deputado Paulo Cafou. Porque quem chegasse hoje à Madeira, pensaria que o Partido Socialista da Madeira era o grande defensor da continuidade territorial, era o grande paladino da ligação ferro entre a Madeira e o continente, e que nada tinha a ver com a indesistência dessa mesma ligação. Em minha incredulidade, decorre das atitudes que se têm assistido ao longo destes anos por parte do Governo Socialista da República. Desde logo, a Ministra do Mar. Ministra do Mar, que é em plena Assembleia da República, perante os deputados da Assembleia da República, afirma que vocês lá, madeirenses, já têm o vosso problema da continuidade territorial resolvido com a questão do avião. E, portanto, esse problema está resolvido em matéria de ligação marítima, nem sequer se põe a questão. Portanto, numa primeira fase, afasta qualquer possibilidade de ligação e de apoio dessa ligação que estava em causa e em cima da mesa. Mais tarde, e pressionada pela própria opinião pública, muda a sua posição e diz que, afinal, a ligação ferro é um grande instrumento de desenvolvimento económico para a região autónoma da Madeira e que merecia a concordância por parte do Partido Socialista. Mas, à boa maneira socialista, empurra o problema com a barriga. Empurra para a frente. E então diz, bom, ligação ferro nunca antes de 2020. Vamos fazer um estudo, e é por isso que eu não percebo, sou deputado Paulo Cafofo, quando diz que é, que não compreendo porque é que temos que esperar para um estudo. É, foi a sua ministra do Moro que primeiro disse que lá para 2020 e depois de se efetuar um estudo a verificar e aquilatar dessa mesma viabilidade. O Partido Socialista vem agora sempre com uma narrativa esdrúxula de que foi o PSD Madeira e o Governo Regional da Madeira que andou a avançar e a prometer estudos. Não! É o Partido Socialista, através da ministra do Moro, que fala na realização de estudos para empurrar o problema para 2020. Mas, mas, o Partido Socialista, e bem, organizou com grande pompa em circunstância uma coisa que chamou de Estado-Gerais, aqui na Madeira. E nesses mesmos Estados-Gerais, uma das grandes conclusões, outra vez mais uma manobra de empurrar esta situação para a frente, foi vamos realizar um estudo para verificar a viabilidade da ligação ferro. Ou seja, nós até queremos o ferro, mas temos que fazer um estudo. Mais uma vez, e pela segunda vez, Sr. Deputado Paucafofo, eu não compreendo, Sr. Deputado diz, para que mais estudos? É o próprio deputado Paucafofo e a sua equipa que propõe a realização de um terceiro estudo. E, finalmente, temos o Primeiro-Ministro que, enquanto candidato, ouvir à Madeira em Agosto, enquanto candidato, numa manobra e numa jogatina para conseguir votos, diz, nós vamos apoiar o ferro e o ano inteiro. O Governo da República pagará essa ligação desse mesmo ferro. No entanto, após tomar posse com o Primeiro-Ministro, e, por ocasião de uma reunião com o Presidente do Governo Regional, diz, bom, em relação a essa história do ferro, vamos fazer um estudo. Vamos fazer mais um estudo. E, portanto, pela terceira vez, Sr. Deputado Paucafofo, é o Partido Socialista que anda a brincar aos estudos. Se o Sr. Deputado não compreende, nem percebe, nem defende, que esta situação fique pendente dos estudos, então resolveu o problema no seu partido. Porque as pessoas do seu partido estão constantemente a falar em estudos para empurrar o problema para a frente. Sr. Deputado, quem fala de estudos é o Partido Socialista. É o Partido Socialista que quer adiar esta situação, refugiando-se na questão dos estudos. E, Sr. Deputado, concordo plenamente consigo, aliás, até aplaudi, aplaudi de forma interna, aplaudi de forma interna, mas, 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 atenção, mas, mas até de forma ruidosa, aplaudi quando diz uma coisa que eu tenho, que eu concordo plenamente consigo. Seremos mais fortes se estivermos unidos nestes assuntos fundamentais. Tenho toda a razão. Mas, até concordo, até concordo com aquilo que está nas grandes opções do plano, na proposta das grandes opções do plano, em que o Governo do Partido Socialista diz assim, A coesão territorial é uma questão de justiça social e aproximação entre todos os portugueses, visando mitigar as assimetrias e reforçar o sentimento de pertença a um designio comum. Isto é um texto de uma profundidade e que me enleva de tal maneira, eu fico de tal maneira emocionado com estas palavras, que quase acredito no Partido Socialista. O problema é que o Partido Socialista tem estas palavras, mas depois, no artigo 271 da Lei do Orçamento de Estado, na proposta da Lei do Orçamento de Estado, no artigo 271 diz, Meus amigos da Madeira, o subsídio social de mobilidade que os senhores tanto aceiam, que os senhores tanto precisam, que foi aprovado na Assembleia da República, afinal só vai entrar em vigor com o Orçamento de Estado de 2021. E é isto que é chamar os madeirenses a pertencer a um designio nacional? É isto que se chama defender a coesão territorial? É esta a questão de justiça social? É esta a forma que o Partido Socialista entende de mitigar as assimetrias entre as diferentes partes do país? E, portanto, senhoras e senhores deputados, esta vossa iniciativa, para além de não ser nova, porque eu relembro que vai fazer, daqui a dois meses a um ano, esta Assembleia aprovou uma iniciativa exatamente igual. e dizia no fim dessa mesma resolução exigir a regulamentação no prazo máximo de 60 dias do subsídio social de mobilidade no transporte marítimo entre o continente e a região autónoma da Madeira. Pois bem, senhor deputado, fui aprovada aqui nesta Assembleia e fui aprovada no dia 6 de fevereiro de 2019. Estamos precisamente a um mês de fazer um ano. E, senhor deputado, portanto, a vossa iniciativa de novidade tem zero. Agora, tem uma justificação. A vossa iniciativa, e como foi dito aqui na audiciel ao Presidente da Autoridade dos Transportes, que concluí-o e até mereceu a concordância do Sr. Deputado Miguel Igualdias que estava na Comissão, de que esta linha só tem qualquer viabilidade se houver indizações compensatórias. Se houver indizações compensatórias. E aquilo que eu suspeito aquilo que eu suspeito que os senhores deputados querem fazer com isto é vamos aprovar o subsídio social de mobilidade para as ligações marítimas. E com isto passamos a responsabilidade. Porquê? Porque provavelmente alguém de Lisboa vos disse bom, não vai haver indizações compensatórias por ninguém. Então, inventem e criem uma narrativa para que justifiquem a não aprovação das indizações compensatórias. senhoras e senhores deputados já todos percebemos a linha FR para existir obriga à existência de indizações compensatórias. E é por isso e é por isso que esta vossa iniciativa para além de não ser nova está incompleta mas nós teremos oportunidade na especialidade de completá-la e voltar-vos a trazer à realidade da madeira. voltar-vos a devolver o orgulho em ser madeirenses e em defender os madeirenses e não fazer o trabalho que vos mandam fazer de Lisboa. Porque os senhores deputados se queriam uma iniciativa realmente que defendessem os madeirenses então sim colocavam nesta iniciativa a aprovação da regulamentação do subsistencial de mobilidade e exigiam que o Governo da República pregasse através de indizações compensatórias e assegurasse a linha marítima todo o ano conforme foi promessa do atual Primeiro-Ministro e conforme foi promessa do candidato Paulo Cafol nas eleições regionais. Muito obrigado.